Ok, pessoal, dando seguimento ao nosso programa, eu fui botar o casaco porque esfriou, hein? Obrigado às pessoas participando, a gente não vai entrar nesses assuntos hoje, porque eu quero falar muito de aniversário da cidade, aproveitar a participação aqui do presidente da Câmara para falar sobre a nossa cidade, enfim. Eu sei que tem gente participando aqui, o Marcos Rabir botou um monte de perguntas, isso vai ficar para um próximo programa. Eu queria agora a Isla, que aliás é uma estreia aqui no nosso programa, uma honra para mim estar aqui trazendo a Isla Gomes, está aqui com a gente agora, mais uma parceira aqui do programa, uma colega nossa de trabalho aqui da TV Diário, e ela vem trazendo a programação dos festejos pelo aniversário da cidade. Isla Gomes. A nossa cidade de Teresópolis completará 132 anos na quinta-feira, dia 6 de julho. E para comemorar, a Prefeitura divulgou um calendário repleto de atividades. Entre elas, teremos o Arraiá de Terê, que será na Praça Baltazar da Silveira, a Praça Santa Tereza, entre os dias 5 e 9 de julho. O Arraiá será uma festa familiar, repleta de comida típica e muitas atrações culturais. No dia 6, teremos a celebração da Missa em Ação de Graças, com a presença do Bispo da Diocese de Petrópolis, Dom Gregório Paixão. A missa será na Matriz de Santa Tereza, às 19h. Para completar o dia 6 da melhor forma, acontecerá o show da cantora Fernanda Abreu. Ela que é considerada musa da música pop brasileira, com diversos sucessos na música, como Rio 40 Graus e Garota Sangue Bom. O show acontecerá na Praça Olímpica Luiz de Camões, às 20h. O evento é grátis e a classificação é livre, então não perca. Ok, está aí a nossa Isla Gomes, e agora faz parte aqui da equipe diário, né? Do nosso grupo diário. O pessoal participando com a gente aqui, já deixando perguntas aqui para o vereador e presidente da Câmara, Leonardo. Bom dia, Léo. Bom dia, Léo. É sempre um prazer estar com você aqui na audiência maravilhosa da Diário TV. Estamos à disposição. Olha, como é que é vereador, presidente da Câmara, chegar a um 6 de julho, aniversário da cidade? É uma emoção, né? Ah, Léo, é uma alegria. Eu que sempre estudei na escola pública e sempre participei dos desfiles e tal, fui secretário de Educação e eu me lembro que no primeiro ano eu fiz uma reunião com o meu grupo de professores e aquelas pessoas que me ajudavam a organizar a administração da secretaria e eu disse para elas uma frase que eu nunca mais esqueci. O 6 de julho para nós da educação é como o 7 de setembro para os militares. Nós temos que estar preparados para demonstrar a força da educação na avenida. E esse ano nós não vamos ter o desfile, né, Léo? Isso me deixou um pouco triste porque nós sempre tivemos o desfile para mostrar a grandeza da educação que as nossas escolas fazem, o que as crianças fazem, para mostrar a alegria que a educação proporciona. Porque quando a gente vê que nós temos 23 mil alunos em sala de aula, e aí a gente verifica que é uma considerada importante parcela da população de Terezópolis, que a gente cuida dela todos os dias e prepara para que ela tenha coragem de fazer. Aquilo que a gente não tem coragem de fazer hoje, a gente acredita que aquela juventude vai fazer o que a gente não fez, isso é muito importante, trazer essa culminância no dia do aniversário da cidade. Porque quando a gente traz os alunos para festejar o dia do aniversário da cidade, a gente renova os votos da esperança através daquela criançada que vem para a avenida. É verdade. O povo do interior, eles gostam muito. Sim. O pessoal das escolas do interior, eles adoram esse desfile de ser de julho. Daqui também. Infelizmente, esse ano nós não temos. Afinal, a gente não vai ter desfile por quê? É uma decisão do prefeito. É uma decisão de governo. Eu não sei o porquê, não quis me aprofundar no assunto, mas fiquei um pouco consternado porque, para a gente comemorar o aniversário, comemorar o aniversário é agradecer pelo que passamos e criarmos perspectivas para o que virá. Essa renovação de votos para o que virá, o melhor resultado disso é com quem irá fazer o futuro, que é com a educação, é com as crianças. E eles têm que fazer parte dessa festa, no meu ponto de vista. Ô, Léo, o 6 de julho, eu me lembro, eu cresci desfilando em 6 de julho e 7 de setembro. Eu era do grupo escolar Euclides da Cunha. E 6 de julho tinha as inaugurações. Sim. Quanta coisa foi inaugurada em 6 de julho. Capelas Mortuárias, Ginásio Pedrão, Avenida Oliveira Botelho, a nova Avenida Oliveira Botelho, foi no governo Luz Barbosa. E muita coisa, as festas sempre, no dia 6 de julho, na pá da tarde, eram reservadas a grandes inaugurações, principalmente escolas. Sim. Coisa que a gente não tem mais, professor Leonardo. Verdade. Eu entreguei a escola de bom sucesso, foi no mês de julho. Não foi dia 6 de julho, mas foi no mês de aniversário da cidade. Foi uma das últimas grandes entregas. O prefeito Tricano também entregou a escola Belkos Morgado, no bairro de São Pedro. Foi no 6 de julho à tarde, foi uma grande entrega. E nesse tempo de hoje, a gente não vê mais inaugurações no 6 de julho. Realmente, Helio, você falou muito bem. Eu estou recebendo aqui Maria Felício. Maria Felício, eu não consegui entender o que você escreveu aqui para mim. Tenta explicar melhor, tá bom? Obrigado. Não necessariamente no dia 6 de julho, né? Bom sucesso também tem a escola Mariana Leite Guimarães. Prefeito Luz Barbosa quem fez. Luz Barbosa, né? Então, que foi diretora do Grupo Escolar Revoluídos da Punha. Foi professora, lá no alto, professora Mariana Leite Guimarães. Léo, a gente está entrando no 6 de julho, no aniversário da cidade, com seríssimos problemas. Entre eles, um que você conhece perfeitamente bem, que você esteve lá, que é o lixão. Que é um lixão. O que que te preocupa? Você pensa nisso? O que que você pensa em fazer para acabar com esse lixão em Teresópolis? Sim, Helio. Ali tem três ocasiões, né? É o prefeito, obviamente. Sim. Mas você é o vereador, o presidente da Câmara. O que que te passa pela cabeça? Ali é um problema de três, três ocasiões. A primeira ocasião é a judicial, né? Que hoje ele está, por ordem judicial, interditado. E eu concordo que não tem de ter mais despesas de lixo ali. O segundo é a remediação do lugar, né? Nós não podemos mais deixar aquilo estar como está. Sem não ser remediado, a gente dá uma condição ambiental que hoje a tecnologia permite para que aquilo ali se torne pelo menos salubre, né? E a terceira condição é criarmos um serviço para o tratamento do lixo novo. Nesse momento, a prefeitura vai ter que fazer um transbordo, mandar esse material para um aterro controlado licenciado. Friburgo tem. Acho que aqui na Baixada alguns têm. A prefeitura vai ter que dar jeito nisso. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que criar uma tecnologia para ter aqui uma ursina de queima do lixo para que esse lixo se torne energia elétrica. E aí torne-se uma energia limpa, se torne uma termoelétrica como material de combustão lixo. Perfeito. Agora, isso é gastos? Sim, são gastos, mas que são totalmente previsíveis e que podem ser entregues à iniciativa privada. Eu estive conversando com várias frentes, várias tecnologias. Eu venho estudando muito sobre isso. E, por exemplo, uma concessão de uma usina para explorar o beneficiamento do lixo para ser transformado em energia elétrica, existem grandes empresas que têm interesse nisso. Primeiro que os próprios da prefeitura não pagariam mais energia elétrica. A iluminação pública seria mantida por essa energia produzida lá. E a excedente seria vendida para a companhia. Então, a prefeitura teria uma despesa muito menor com lixo. E onde é que viria o lucro dessa empresa que entraria ali? Vendendo a energia elétrica produzida com a queima do lixo. Então, quando eu digo que são gastos, esses gastos poderiam ser amenizados... Ou compartilhados. Com uma empresa. Com empresas. O lixo torna-se produto em matéria-prima. Para ele dar o próprio subsídio financeiro para arcar com a produção da deposição dele. Perfeito. Olha só, gente. A gente tem um enorme de um problema. E que não é difícil de resolver. É custoso. Você tem que abrir a licitação. Hélio, outra questão. Teresópolis não é um problema inédito no Brasil. Vários municípios, dos 5 mil e poucos municípios brasileiros, já passaram por isso. E já provaram que tem como solucionar. Agora tem que ter acabativa. Começo, meio e fim. É começar a colocar a mão na massa e tudo. Aquilo ali é uma jazida de lixo considerada. Você que é teresopolitano nato, eu também, mas você tem mais idade do que eu. Mas eu me lembro quando pequeno, quando eu vinha lá de Pessegueiros, que eu sou de lá, a gente via aquele aterro do Fiche lá embaixo. Aquele era um precipício. A minha marcha de 36 quilômetros do Tio de Guerra foi lá embaixo. Era um precipício. Hoje a gente pode considerar que ali tem um lixo de 3 a 4 andares de altura passando o nível da estrada. Tem mais, tem mais. Se você olhar a imagem, olha lá, a pedreira está abaixo, olha lá. E nós vimos a pedreira como um precipício. Então aquilo ali é uma jazida considerada que tem que ser tratada. Olha lá a pedreira. A pedreira está abaixo da monta de lixo, realmente. A gente bebia água ali, Léo. Eu sei. A água que saía daquela pedra, ali tem nascentes. No dia de guerra, eu tinha 18 anos, a gente ali, a noite, passamos a noite ali na pedreira do Fiche, bebendo água que saía da pedra. Hoje é isso que está aí. Isso é de um absurdo. Petrópolis teve um lixão desse, teve que acabar, aqui bem perto, e teve que acabar com isso. Araraquara e São Paulo fez uma remediação, um tratamento adequado. Eu estive olhando também. Algumas cidades do interior, do norte, nordeste, fizeram. Aqui Magé ainda tem um lixão, mas está buscando um caminho para acabar. E Terezópolis tem que acabar com isso. Olha, eu já tenho pessoas aqui participando. Tem perguntas aqui interessantes, né? Vou perguntar. Maria Felício já botou aqui, falar sobre o censo, né? Terezópolis aparece aí com 165 mil pessoas. Não nasceu ninguém, só morreu. Vou perguntar ao vereador sobre isso. Pessoal de Água Quente, Israel da Clube, botou. Bom dia, meu querido amigo Hélio. Opa. Bom dia, meu querido amigo Leonardo Vasconcelos, que junto com o Fabinho Filé, não se esqueçam da nossa Água Quente. A Água Quente, a gente está sempre lá. Pessoal aqui te pedindo. Estou sempre lá em Água Quente, final de semana. O Fabinho Filé é um defensor ferrenho de Água Quente. E Água Quente não pode ser esquecida jamais, Hélio. Outro aqui, o Flávio botou, Leonardo, você foi considerado entre os 50 melhores gestores de Secretaria de Educação. Por que a educação da nossa cidade caiu tanto? As escolas não são reformadas, aí já é uma outra coisa. Estamos ficando em esquecimento. Ô Hélio, eu posso dizer que nós temos os melhores professores do Brasil. A rede de ensino do município de Terezópolis é uma das melhores do Estado. E do Brasil também. O que a prefeitura tem que dar é condição para que eles possam trabalhar. Condição financeira, condição de trabalho, condição de mercadoria e produto. E condição de aprimoramento. Quanto menos a administração se intrometer na gestão da escola, melhor ela vai caminhar. O censo. Estão perguntando aqui sobre o censo. O IBGE deu para a gente agora 165 mil. Isso é um prejuízo financeiro. Porque a nossa população, ela já ultrapassa isso, né? Mas só que houve um erro no Brasil inteiro. 11% não sei se você viu isso. Eu estou acompanhando. 11%. O Brasil deveria estar com 220 milhões de habitantes. E o IBGE apontou 203. Mas eu também vi, Hélio, que o IBGE já está chamando para novos recenseadores serem contratados, né? Isso ontem. Sim, eu vi ontem um chamado, inclusive, para o Rio de Janeiro. Eles vão ter que fazer um espelhamento desse resultado porque alguma coisa aconteceu. Porque nós temos um Brasil que cresce demais. E criança, a gente vê nas escolas que vem chegando a todo momento. Até vi o doutor Amorim, a quem deixo um abraço. E amanhã é aniversariante do dia, doutor Amorim, vereador doutor Amorim. É isso mesmo. Já me antecipo ao aniversário dele, que amanhã acho que completa 76 anos. É um grande amigo. Ele mesmo diz como pediátrico, que acompanha o nascimento de crianças. Todo dia nasce criança e são muitas crianças. E isso tem que ser melhor apurado. E eu já vi que o IBGE lançou ontem um edital de contratação emergencial de recenseadores. Eu creio que eles vão fazer um espelhamento e com certeza haverão distorções que terão de ser corrigidas. O que fica ruim para o município diminuindo a população? Ele perde em quê? Então, Hélio, por exemplo, o nosso censo da educação é diferente do censo do IBGE. Nós temos um censo de alunos em sala de aula matriculados. Ali você recebe o dinheiro per capita por aluno. Esse não muda, porque o nosso censo é outro. Mas, por exemplo, o censo geral para o fundo de participação do município, o censo geral para dinheiro para a saúde, o censo geral para outras coisas influi bastante, sim. Porque a distribuição de algumas verbas, ele é feito por corte da população, de nível de população. Perfeito. Olha aqui, eu vou para o... a gente vai para o comercial rapidinho, já estamos pedindo comercial aqui. Lembrando o seguinte, Centro Gastronômico Recanto. Além da padaria, da cafeteria do Centro Gastronômico, você também tem a comida japonesa. E agora, tive lá ontem à noite, Festival de Caldos. No Centro... sucesso mesmo. No Centro Gastronômico Recanto. Rafaela, Nilson, um abraço aí para vocês, né? Centro Gastronômico Recanto. A gente volta já. Rafaela, Nilson, um abraço aí.